Música Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando para as 22 cidades do Acre. E no programa de hoje eu vou conversar com Francisco Dantas, ele que é gerente interino do programa de DST e AIDS do Estado. Boa noite, Francisco. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. É verdadeiro, a gente que agradece o convite. Francisco, quais são os programas, os serviços públicos disponíveis para atender os portadores de HIV no Estado? Olha, hoje em dia nós temos serviço nos 22 municípios. Partindo desde a questão da atenção básica, a entrada do usuário do sistema único de saúde na unidade básica, aos encaminhamentos, como para testar de laboratório, para algum atendimento especializado, nós temos o SAI. Para a questão de internação, nós temos a Fundação Hospitalar, que agora é a nossa unidade de referência na internação do paciente. Temos também nos municípios referência, nos 22 municípios, na questão de atendimento, temos referência em Cruzeiro do Sul, que é o hospital, temos a referência da OACA, que é o enfermeiro Arco, na sua unidade. Em Brasileia também. Nos municípios, onde tem um hospital geral do Estado, nós temos no Estado e temos na unidade básica do município, porque a saúde é dividida, né? Por responsabilidade. Agora, com o pacto, que foi criado agora em defesa do SUS pela vida, é que é responsabilidade de todos. Mas, a partir do momento que você faz saúde, todo mundo é responsabilidade por algum serviço. Continuando a atenção básica no município, e a média e alta complexidade é responsabilidade do Estado. Para a gente entender melhor, a referência do programa, ela é DST e AIDS. Por que essa diferença? Porque o programa é responsável pelo controle de todas as DSTs, como gonorreia, cifras e outras. São doenças sexualmente transmissíveis, né? E AIDS, né? E AIDS. E a questão da ênfase na AIDS é porque, infelizmente, é uma doença que ainda mata. Não tem cura. Então, a gente trabalha toda a DST com ênfase no HIV e AIDS. Bom, vocês devem ter esses dados. Qual é o número de pessoas portadoras de HIV no Estado? Atualmente, nós temos 324 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e pessoas da melhor idade. O Estado do Acre é o Estado que tem a maior incidência. Menor incidência. Menor incidência no país. Graças a Deus, a nossa população tem se sensibilizado para o uso de preservativo. Para você ter a ideia, na rede escolar do ano passado, no ano passado, nós distribuímos 300 mil unidades de preservativo. Evitando a gravidez precoce. Só na rede escolar? Só na rede escolar. Evitando a questão da gravidez precoce, a questão da gonorreia, que é mais incidência na juventude, na população indígena, que outras doenças. A questão é trabalhar com prevenção em todo momento para evitar que o paciente ou o usuário chegue na alta e média complexidade. Existe caso de pessoas no meio indígena? Tem, entre as aldeias, portadores de... No Acre, não. Nós temos muito no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O nosso problema aqui são hepatites virais, hepatites, B e C e a questão da gonorreia. A população indígena tem uma atividade sexual bem precoce e bem ativa. Então, a gente está agora implantando, a partir desse ano, nas comunidades, teste rápido, que é um teste de HIV, que dá o resultado em cinco minutinhos. Não precisa de estrutura laboratorial. E até o final do ano também nós vamos estar implantando teste rápido para sífilis. ou seja, indo nas comunidades indígenas, testando, e dependendo da situação, dando diagnóstico positivo ou negativo, já ter um atendimento na própria localidade. Buscando melhorar a autoestima e não afastar o paciente da sua realidade, ou seja, da sua família. Claro. E o programa no Estado, o programa de DST e AIDS, faz esse acompanhamento dos pacientes, de como está a qualidade de vida, de como está o tratamento, o tratamento psicológico, isso é feito? É feito, sim. Nós, o programa estadual, é dividido em três áreas temáticas. Vigilância, que é fundamental para a elaboração de planejamento e projetos, para saber a realidade, incidência, tendência do HIV e de outras DSTs. Tem uma questão da prevenção, que trabalha a questão da mudança de comportamento, educação e reeducação da população. Tem uma questão da assistência, que faz esse acompanhamento do paciente, desde a entrada da unidade básica, no laboratório central, no CTA e no serviço de atendimento especializado. No caso de crianças, existe um tratamento especializado? Nós temos muitas crianças vivendo com o vírus? Atualmente, nós temos 15 crianças sendo acompanhadas. Ou seja, são filhas de mães soropositivas. Não são soropositivas ainda. Depois de um ano e oito meses, é que se tem um acompanhamento, porque a criança nasce com toda a imunidade da mãe, é que o médico vai dizer se ela tem ou não. Então, graças a Deus, todos os casos tiveram o diagnóstico precoce das mães, fizeram o pré-natal, foi diagnosticado, então elas começaram a tomar o azete líquido, injetável. Aliás, a criança, quando nasce, toma o azete líquido. E nós temos, cientificamente, a possibilidade de 100% da criança não nascer infectada. Agora, vivendo com AIDS, nós já tivemos oito, porque não fizeram o pré-natal e não tiveram o diagnóstico precoce. E no caso da mãe, por exemplo, qual é o acompanhamento da mãe grávida? Nós temos o nosso ginecologista, temos o nosso pediatra. Então, temos todas as pessoas responsáveis pela essa área. Nós temos, nossa pediatra, ela é especializada na área de HIV pediátrico. Temos o gineco também, que é acompanhado nessa questão de HIV. E temos a questão da obstetricia, que também é especializada. Todos são treinados para dar um atendimento especializado. Infelizmente, a mãe, sendo HIV positivo, ela jamais vai voltar a negativar. Muitas vezes negativa, mas o vírus fica escondido em algum local do corpo, como cérebro, em outro momento. Agora, a criança, 100% das crianças foram diagnosticadas precocemente. A mãe, podemos trabalhar as crianças não desenvolveram o vírus no organismo. E foi divulgada há pouco tempo, aquela campanha do leite, de doação de leites para mães portadoras de HIV. Como é que funciona essa campanha? Olha, a campanha está funcionando através do projeto Nascer. O governo do estado mantém essas crianças, 15 crianças com leite de 0 a 6 meses. A nossa proposta é a gente fazer aquela parceria público-privada, ou seja, o governo entra com uma parte e a sociedade empresária entra com outra, porque saúde é a responsabilidade de todos. A gente tem que mudar essa ideia de achar que saúde é a responsabilidade do estado. E saúde não é só estar doente, saúde é prevenir para não adoecer. E a gente está recebendo doações, através de troca de camiseta do carnaval, da comunidade, para manter essas crianças por mais seis meses. No lugar de ficar até seis meses, nós vamos ficar até um ano para poder se alimentar, ter uma alimentação, ingerir alimentos mais sólidos e poder desenvolver com qualidade de vida boa. A gente agora, dia 14, vai estar recebendo 300 latas de empresários. A comunidade também está contribuindo. A gente recebe e-mails da Bolívia e de outros estados querendo contribuir para que a gente possa criar nosso banco de leite artificial. Agora a gente faz uma observação que nós não somos contra a amamentação, leite materno. A contraindicação só é para mães que vivem com HIV ou AIDS. O caso do leite é um leite especial, não é qualquer leite, né? Isso, é um leite que contém todos os nutrientes. Não vai substituir o leite materno, mas se aproxima. Onde a criança possa desenvolver com qualidade, né? E possa ter todo o seu problema de nutrição suprido. Vocês fazem opção pelo aquele NAM? Isso, a nossa opção é pelo NAM. Até para a criança, ela tem que ter uma boa alimentação, né? Então a gente não pode substituir o NAM por outro leite que não seja ideal para o bom desenvolvimento que não vai causar nem pobreza de saúde à criança. E quem quiser doar, Francisco, como é que faz? Qual é o órgão que procura? Porque você falou dessa doação de empresários, mas qualquer pessoa pode doar, né? Qualquer pessoa da comunidade e nossa tecla é sempre mais a comunidade mesmo. Graças a Deus, a parceria com o SESI e os empresários se sensibilizaram, né? E a gente está aceitando. Mas a comunidade, todo cidadão que quiser fazer doação, até independente de camiseta, pode entrar em contato pelo telefone 3223-2396. E a sede do programa estadual fica ali ao lado do NAM, na Avenida Antônio da Rocha Viana. O programa estadual desse Aids fica localizado no Departamento de Ações Básicas de Saúde, o DABES. O Acreano tem sido solidário a essa campanha? O envolvimento da comunidade tem sido positivo? Muito positivo. A gente tem percebido que a população acreana é muito solidária. Realmente exercita o cristianismo, né? Quer seguir os mandamentos de Cristo. E a gente tem percebido que a maior doação vem daquelas pessoas mais simples. Mais simples, né? É, porque já passaram por algum problema, sabe o sofrimento, sabe a dor e procura, entende, procura contribuir. A nossa população, sempre toda a campanha que a gente coloca na rua, esliga, contribui, ajuda na maneira que pode. De maneira que pode. Francisco, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com Francisco Dantas, que é gerente interino do programa de DST e AIDS do Estado. Francisco, quando o assunto é AIDS, vem logo uma pergunta. Quais as novidades no tratamento? Quais as drogas novas? O que é que se tem de novidade no tratamento? O que é que você poderia trazer aí de informação nesse sentido? Nós, o Brasil é uma referência, né? Na questão do tratamento. Até porque foi o primeiro país que quebrou patentes, que ofereceu gratuidade no tratamento e disponibilização de medicamentos. Até agora nós temos 19 drogas, 19 medicamentos, que trabalham toda a questão do tratamento, da sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. Uma última novidade é você tem paciente, dependendo do estágio da doença, você trabalha proflaxia medicamentosa, ou seja, medicamentos. Então, a última tendência agora é os laboratórios estar trabalhando três medicamentos num único comprimido. E diminuindo a questão também do comprimido, porque são comprimidos grandes e são vários por dia. Tem pessoa que toma 20, tem pessoa que toma 6 e a tendência é diminuir produzindo apenas um comprimido, que vai substituir três medicamentos. E aumentou-se uma droga agora no mercado, que é o abacavir. E são drogas potentes, que causam algumas consequências, como a hipotrofia e a lipodistrofia, que é perca de massa do corpo, ou seja, gordura, massa muscular. Para isso, o estado também, agora dia 26, nós estamos fazendo a primeira implante de lipotrofia, que é seja, as pessoas que perderam massa no rosto, a gente vai estar fazendo a primeira aplicação de lipotrofia facial com técnicos, que você está vendo, do Ministério da Saúde e do Centro de Referência de São Paulo. No estado, nós temos oito pacientes que vão estar fazendo preenchimento facial e, posteriormente, nós vamos estar treinando os médicos cirurgião plástico para a cirurgia. Para a questão de pessoas que perderam massa no bumbum, que não conseguem sentar, para as pernas e para alguns locais que serão necessários. E a questão é fundamental para a autoestima do paciente, ele não ter vergonha de sair na rua e as pessoas não estarem olhando. É fundamental para eles continuarem vivendo com qualidade. Quer dizer, então, que é possível repor hoje essa massa perdida? É possível a gente ter uma substância aí que se chama metilmetacrilato, que está se aplicando e no bumbum, em outras partes, você pode trabalhar com silicone. Agora, o fato de ter tratamentos modernos que garantem uma melhor sobrevida e qualidade de vida para esses pacientes, isso não provoca também um relaxamento na questão da prevenção? As pessoas se sentem mais seguras e aí ficam mais afoitas também? Esse é o problema que a gente está tendo, principalmente com a categoria mais jovem. Confiar nos medicamentos, tanto é que a tendência da AIDS, ela vem crescendo principalmente em gays jovens e pessoas profissionais do sexo. Eles estão relaxando porque vê que o medicamento dá uma sobrevida, né? E estão se descuidando. E por isso que, principalmente na região norte, a tendência da AIDS veio aumentando, vem aumentando a tendência. E a gente tem trabalhado muito, principalmente nessas categorias, para estar orientando que tem o medicamento, mas tem toda a questão do sofrimento. Você toma vários comprimentos por dia, você tem a sua vida limitada, você não tem mais aquele limite que você teria antes, você passa a ter limite na sua vida. Então, para evitar a AIDS e o sofrimento é fundamental, se continue trabalhando a sensibilização e a conscientização do preservativo. Não importa se é casado, se é homem com homem, se é mulher com mulher, porque evita outras doenças também, na questão do lesbianismo. Tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que passam através da boca. É fundamental trabalhar em todos os momentos a questão da prevenção, com proteção. Agora, a gente está falando aí da faixa jovem, antigamente se dizia o seguinte, o grupo de risco, a AIDS é a praga gay, é uma referência entre os homossexuais. Hoje ainda se fala em grupo de risco ou está todo mundo vulnerável a essa... Hoje todo mundo que se reativa sexualmente, ele é vulnerável. Agora, nós temos um público mais vulnerável, né? São aquelas pessoas que fazem tatuagem, não trocam agulha, principalmente com a zepatite, né? Tem a questão do usuário de droga injetável. Tem a população de difícil acesso por questões geográficas, econômicas e sociais, com população de seringueiros que não tem facilidade, não acesso a insumos de prevenção, ribeirinhos. Outra questão cultural é a questão da mulher casada, relação hétero, que infelizmente não aprendeu ainda a negociar o preservativo com o parceiro. E o país, infelizmente, ele teve o início da prevenção um pouco machista. Só se trabalhou o preservativo masculino, esquecendo o preservativo da mulher, que dá empoderamento a ela sobre o corpo dela. Então, são estratégias que a gente está agora dando início ao trabalho para evitar. Mas, independente de qualquer coisa, todos nós somos vulneráveis. Você pode transar dez vezes com vários parceiros, mas sempre usando o preservativo, você não é vulnerável. Mas você se transar uma vez, sem o preservativo, com a única pessoa, você se torna vulnerável. Bom, Francisco, em relação à prevenção, como é que está a consciência do acriano em relação à média nacional? Tá, eu diria que... não vou dizer que está boa, porque o pessoal se alegra e vão passar a desrechar. Mas está boa, a gente... há dez anos atrás, você entregava uma preservativa, a pessoa fazia sinal da cruz e não aceitava. No dia, as pessoas idosas estão aceitando, os jovens estão aceitando. Hoje, ele está dentro da escola, está nas empresas, está dentro da família. E é interessante que as pessoas acabem com essa inibidez de falar sobre sexualidade, que é diferente de sexo. para a gente estar evitando esses problemas, essas doenças, né? O assunto, então, você acha que está mais acessível às pessoas? Esses tabus estão sendo quebrados? Em alguns locais, sim. Principalmente aqui. Mas ainda tem um certo preconceito velado, né? Nós já sentimos alguma irresistência, principalmente por algumas religiões, que eu não vou citar. Aqui ainda é proibido o uso de preservativo por seus fiéis. Infelizmente, ainda temos esse problema. E a questão de distribuição dos preservativos? Como é que está funcionando? Olha, gente, todos os municípios têm a sua cota de preservativo mensalmente. Além disso, o município foi pactuado dentro da CIB, a Comissão Bigestora Interpartite, compra de 15% disso que ele recebe do Estado. Todos recebem no Carnaval, todos têm a sua cota extra. Só em Rio Branco, nós vamos estar distribuindo, junto com o município, aproximadamente 500 unidades de preservativo. Todos os estados receberam a sua cota extra e vão estar disponibilizando no Carnaval também. Acreditando que, com o governo, o município dando sua contrapartida, a gente deve chegar aproximadamente a 700 mil unidades de preservativo. 700 mil unidades distribuídas. Isso. No período do Carnaval. No período do Carnaval. Então, falando em Carnaval, que já está próximo, qual é a estratégia, então, para a atuação durante esse período de Carnaval? Que é um período vulnerável, um período complicado, né? Isso. A população fica bastante exposta. Nós entramos em contato com os 22 municípios, todos fizeram seu planejamento estratégico, todos vão receber a sua cota extra de preservativo e material informativo. Na capital, que é onde tem o maior fluxo de pessoas, a população é maior, nós estamos em parceria com o Rotary Club e com a SEJA, e vamos estar em pontos de fluxo, onde passam muitos carros, muitas pessoas, com a campanha, a partir do dia 12, na próxima segunda-feira, orientando sobre a questão da ADST e disponibilizando material informativo e preservativo. Especificamente lá na Gameleira, que é a grande concentração dos bailes populares, como é que deve funcionar lá? Nós vamos estar com a barraca, em parceria com o município de Rio Branco, começando, a gente entra em determinado horário, das 5 às 22, e o município assume o restante da noite. Com o preservativo para a comunidade e a informação. Vamos estar em bares, depois da festa na Gameleira, vamos passar por bares, boates, guetos, onde tem pessoas, porque a campanha do carnaval é direcionada justamente ao folião, aquelas pessoas que brincam, que estão mais vulneráveis. Facilitando o acesso do insumo de prevenção, que é o nosso papel, evitando problemas maiores. Então, vocês vão ter pontos fixos e também vocês vão deslocar a itinerante aos bairros, né? É, estrategicamente, essa é a melhor proposta que a gente encontrou para estar evitando que as pessoas se contaminem por qualquer dança e acionamento transmissível e tenham acesso ao insumo de prevenção. Ainda falando de carnaval, então, qual é a dica para um carnaval saudável, Francisco? Olha, carnaval, nós estamos em parceria com o Detran também, né? Aquela velha história, é uma tecla que já se bateu tanto, mas é sempre bom lembrar. Se for dirigir, não beba. E se for ter relação, se você sai para o carnaval pensando em azarete, etc., leve um preservativo ou vá na barraca da Secretaria de Saúde e peça o seu preservativo. A gente vai evitar muitas coisas, principalmente depois você não ter nenhuma dor de cabeça, depois do carnaval. A questão é não se arrepender de ter brincado. Brinque com consciência e com responsabilidade. Certo, Francisco. Então, só para fechar o nosso papo, quem quiser maiores informações sobre o programa, sobre essas campanhas, site, e-mail, telefone, que você possa divulgar aí. Olha, você pode entrar em contato pelo telefone 3223-2396, pode ligar para o meu telefone que é 99712313, ou entrar no site da Secretaria Estadual de Saúde, que você pode ligar para esse telefone e a gente lhe informa. Ok, Francisco, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. A gente agradece e se coloca à disposição de vocês. Até porque para a gente vir à mídia e à imprensa é estratégia para a orientação e formação da comunidade também. Ok, obrigado mais uma vez. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você e uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Eu vou conversar com Francisco Dantas, que é gerente interino do programa DST e AIDS no Estado. Ele vem aqui falar um pouco como está o atendimento aos portadores de HIV aqui no Acre. E essa boa conversa você acompanha hoje no Ideias da Aldeia, a partir das 10 da noite, e eu espero você. Legenda Adriana Zanotto